A atração a seguir é recomendada para todas as idades Olá gente amada, gente querida, sempre na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo Como eu sempre digo, é uma honra, é uma satisfação Poder adentrar a sua casa em meio a sua família e sempre compartilhar um texto das Sagradas Escrituras Hoje eu gostaria de abordar um tema que a partir do livro de Gênesis, capítulo 39 Não é nenhuma novidade, não é nenhum texto novo, um texto que eu já trabalhei em alguns lugares Gênesis, capítulo 39, nos remete à história de José José, quando ele já estava no Egito, havia sido vendido pelos irmãos a uma caravana de ismaelitas Que por sua vez o levaram até a terra do Egito E no capítulo 39, no versículo 20, verso 21, diz assim E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere No lugar onde os presos do rei estavam encarcerados Ali ficou ele na prisão O Senhor, porém, era com José Ele foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro Muito bem, como eu disse José, ele estava na casa de Potifar, oficial de Faraó Capítulo 39, verso 4, diz que este oficial de Faraó, Potifar O pôs por mordomo em toda a sua casa Gênesis 39, verso 4, se você tiver uma Bíblia E quiser acompanhar as referências que eu vou repassando No verso de número 3, diz que Potifar, olhando para José Via que o Senhor era com ele E em tudo aquilo que ele fazia, onde ele colocava a sua mão Havia prosperidade Onde José colocava a sua mão, o Senhor o fazia prosperar Então Potifar, ele crescia e era abençoado por meio de José Que era servo do Senhor e que servia dentro daquela casa No versículo 5, está a comprovação disso que eu estou falando E desde que o fizeram mordomo de sua casa e sobre tudo que tinha O Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José A bênção do Senhor estava sobre tudo que tinha Assim em casa como no campo A melhor coisa que você pode ter é um servo É um serviçal, é um empregado, é um coadjuvante Que seja temente a Deus e que seja servo do Senhor Por quê? Porque a bênção do Senhor vai estar sobre ele E consequentemente sobre a sua vida Sobre a sua empresa, sobre o seu lugar de trabalho Muito bem, ele era um homem abençoado Um homem próspero, estava prosperando no seu trabalho Dentro da casa de Potifar Porém o infortúnio muitas vezes pode atingir um servo de Deus E essas coisas Muitas vezes mexem com a nossa estrutura Nos machucam, nos ferem Porque não há uma vacina, não há um stop Para a vida daqueles que andam com Deus No sentido de passarem ou não passarem Por algum tipo de provação, de prova De infortúnio, de doença, de enfermidade, de perdas Enfim José diz no capítulo 39, no verso 6 Era um homem formoso de porte e de aparência Final do versículo 6 E um dia a mulher de Potifar pôs os olhos em José Verso 7 diz assim Aconteceu depois dessas coisas Ou seja, além de admirar a beleza daquele moço Daquele menino Ela lhe fez uma proposta de adultério Deita-te comigo Nós entendemos pelo ensinamento de Jesus No evangelho de Mateus no capítulo 6 Especialmente o versículo 22 e o versículo 23 Que os nossos olhos Diz o Senhor Jesus São a lâmpada do corpo Se os nossos olhos forem bons Todo o nosso corpo será luminoso Porém, se os nossos olhos forem maus Todo o nosso corpo estará em trevas E que grandes trevas serão Então tudo, meu irmão, minha irmã Meu amigo, minha amiga Começa na forma como nós olhamos Começa na maneira ou pela maneira Como nós olhamos Aquela mulher, ela olhou de maneira errada Ela olhou de maneira fraudulenta Ela olhou de maneira ilícita E ela desejou o que não poderia desejar Ela era casada E ela deveria olhar somente E tão somente para o seu esposo Para o seu marido Mas o texto diz que ela pôs os olhos Em José E lhe fez uma proposta Deita-te comigo Era evidente Que ela não queria apenas se deitar Ao lado daquele moço Então o que acontece? José, ele recusa a proposta Verso de número 8 Ele, porém, recusou E eu tenho pintado de verde aqui na minha Bíblia Para que fique bem saliente Ele recusou Muitas vezes As propostas elas vêm Elas surgem A proposta de fazer algo errado De andar por caminhos ilícitos Essas propostas elas chegam Todos os dias para nós Todos os dias nós temos propostas De desvio de conduta De desvio de padrões Nós temos propostas Para enveredar por caminhos De moralidade E infederidade Enfim As propostas Vêm Então ele recusou E usa uma argumentação No verso 9 Do capítulo 39 De Gênesis Ele diz Olha, como o pois Ele falou Como pois cometeria eu Tamanha maldade E pecaria contra Deus José tinha ciência Consciência De que aquela atitude Seria pecaminosa Primeiro ele argumenta Dizendo Olha, eu não posso fazer isso Com você E contra o meu Senhor Porque ele nada me vedou Aqui na casa Eu não posso agir De maneira errada Segundo a confiança Que ele colocou sobre mim E em segundo lugar Ele argumenta Dizendo que é Pecado Que seria pecado E que ele não poderia Desagradar Ao seu Deus Eu lembro de Daniel No capítulo 1 Verso de número 8 Quando Daniel E seus amigos Foram levados Para a Babilônia Quando eles foram Levados cativos O que aconteceu? Ele tomou Uma resolução Ele diz que ele Resolveu Firmemente Não se contaminar Com as finas iguarias Do rei Ou seja Ele tomou uma decisão Eu não vou Me contaminar Eu não vou Me vender Eu não vou Barganhar Eu não vou Transpor Os meus limites Ele resolveu Firmemente Não se contaminar Juntamente Com seus três amigos Foi uma decisão Tomada Uma atitude Interna Uma atitude interior Que teve reflexos Evidentemente Na sua postura Na sociedade Então Daniel Tomou essa postura José Estava tomando Essa postura Dizendo Não Eu não posso Fazer isso O verso De número 9 Número 12 Diz que quando Diz que quando A mulher de Potifar O agarra Pelas roupas Ele larga As roupas E ele Fugiu Eu gosto Dessa Dessa expressão Deixando as vestes Nas mãos delas Saiu Fugindo Para fora É As vezes A gente A gente A gente Precisa Tomar Umas atitudes Um tanto Quanto Drásticas Para que A gente Não caia No pecado Não sucumba A tentação O apóstolo Paulo Escrevendo aos Coríntios Na primeira Carta Capítulo 6 Verso 18 Ele diz Fugir Da impureza Ou seja Fujam Daquilo que é impuro Corram O pecado Vai acabar Nos vencendo Nós vamos ser derrotados Pela tentação E pela prova Invariavelmente É isso que acaba acontecendo Em Efésios Capítulo 5 Verso 5 O apóstolo Paulo ensinou Dizendo que Nenhum Incontinente Ou seja Alguém que não consegue Se conter Nenhum impuro Herdaria o reino De Deus Então nós temos que ter Esses ensinamentos Da palavra Bem vivos Na nossa mente Primeira carta De Paulo Aos Tessalonicenses Capítulo 4 Verso 3 Verso 4 O apóstolo Paulo disse Que esta é a vontade De Deus A vossa Santificação Que vos abstenhais Da prostituição Então A vontade de Deus É Que você e eu Que nós andemos Em santidade de vida Que nós andemos Em santificação Muito bem A consequência Da escolha De José Veja bem Tudo Peço atenção Tudo o que nós fazemos Aqui Tem uma consequência Seja para o bem Ou seja para o mal Tudo o que nós fazemos Ou tudo aquilo Que nós deixamos de fazer Redunda Em uma consequência E o capítulo 39 O verso 20 Que eu li Quando Vamos dizer assim Aquela armação Daquela mulher Vem à tona Ela dizendo Que José Tentou Deitar com ela E tal O marido Entendeu Que José Era o culpado E o lançou Na prisão Lançou no cárcere Ele foi Injustiçado Mas muito bem Foi parar no cárcere A consequência Da sua escolha A consequência Da sua atitude Foi essa Foi parar no lugar Que ele jamais Escolheria O Senhor O Senhor Muitas vezes Permite Que o crente Passe por Uma dura Experiência A qual Pode ser Difícil De compreender E essas São algumas Experiências Pelas quais Eu passo Muitas pessoas Que andam Comigo Passam Coisas que Nós não sabemos Explicar Coisas que Nós não sabemos Compreender Às vezes As duras Experiências Causam Essa inexplicabilidade Na nossa Na nossa vivência No nosso dia a dia Como que nós vamos Entender Esse tipo De experiência Primeiro Você pode entender Do ponto de vista Meramente humano Segundo o versículo 20 Ah Foi um infortúnio Trágico Coitado Do menino Coitado Do moço Tinha tudo Para ser Um próspero Para ser um abençoado Para prosperar Na terra do Egito Menino inteligente De boa aparência E aí o infortúnio Chega Ele vai Parar na cadeia Ele vai parar Na prisão Os sonhos deles São abortados Os sonhos deles São paralisados Enfim Sonhos Família Refazer a vida Tudo isso Poderia ser Meramente um infortúnio Do ponto de vista Um ano Uma fatalidade Mas Tem um segundo ponto E esse ponto Muito me Me satisfaz Que é o ponto de vista Divino O Senhor Porém Era com José E lhe foi benigno E lhe deu mercê Perante o carcereiro Eu queria que você Entendesse Por mais Difícil que seja A frase Por mais complicado Que seja De entender Eu queria que você Entendesse Que Deus Ele nunca perdeu O controle da história De todas as coisas Eu queria que você Eu queria que você Eu queria que você Entendesse Que Deus Está no controle De tudo De absolutamente Tudo o que acontece Na nossa vida E a nossa volta Nós achamos Que Deus Não está vendo Mas Deus Está vendo Nós achamos Nós achamos Dependendo Está presente Está presente Nas nossas vidas Muitas vezes Nós entramos Para batalhas Que nós achamos Que nós não vamos vencer Que nós não vamos Não vamos conseguir sair Mas lá está a mão Do Senhor Lá está a bondade Do Senhor Lá está a presença Do Senhor E o Senhor Estará conosco Nos ajudando A passar Por aquele momento Difícil Do ponto de vista Divino Nós temos que entender Que Deus Está no controle De tudo Do ponto de vista Divino Nós temos que entender Que Deus Ele está presente Com os céus Nós temos que entender Em terceiro lugar Que tudo tem a ver Com a bondade De Deus Em quarto lugar Nós temos que ver Tudo como sendo Plano De Deus O que aconteceu Com José Depois que ele foi lançado Naquela prisão Ele foi colocado E aí eu vou pedir Para você Se você tiver uma Bíblia Capítulo 41 Do verso 37 O faraó Teve um sonho Vacas magras Primeiro vacas gordas Depois vacas magras Magras Ou melhor As vacas magras Comendo As vacas gordas O que seria isso? Sete anos de fartura Depois sete anos de escassez Segundo a interpretação Dos sonhos Que José teve Para este sonho Do faraó O conselho Que José deu A faraó Foi tão agradável Olha só o que o texto diz No capítulo 41 Verso 37 Foi tão agradável A faraó E a todos os seus oficiais Que o faraó Então disse aos seus oficiais Acharíamos porventura Homem como este Em quem há O Espírito de Deus Ou seja Nós vamos achar alguém Na vida de quem Deus está assim Tão presente Não vamos achar É este o homem Um homem ajuizado Segundo o versículo 39 Sábio Como ele Não vamos achar Então no verso 40 Diz Administrarás a minha casa E a tua palavra Obedecerá a todo O meu povo Somente no trono Eu serei maior do que tu Ou seja Faraó o promove Ao segundo Dentro Do reino Do Egito Disse mais Faraó A José Vês que te faço Autoridade Sobre toda A terra Do Egito E no verso seguinte Diz que ele pega O seu anel Coloca em José Ele tem o cinete Na mão Que seria A forma de Assinar De dizer É assim E deve ser assim E aonde ele colocasse O seu cinete Ali estaria A voz E a autoridade De Faraó Sendo representada Roupas de linho Linho fino No pescoço Um colar de ouro Fez subir Ao seu segundo carro E disse A ordem de José Ninguém Vai levantar a mão Em pé Ou na terra Do Egito Ou em qualquer Outro lugar Sem autorização De José Então veja bem O que que acontece Alguém que estaria Fadado ao fracasso Alguém que estaria Fadado a morrer Numa prisão De repente Deus não se esquece Dele naquele lugar O visita Naquele lugar O dá A capacidade De liderar Dentro da prisão Dá a ele A capacidade De interpretar Os sonhos De Faraó E dá Por meio dele A visão Para a terra Do Egito Do que deveria Acontecer Nos próximos anos Então ele é colocado Numa posição De autoridade E não para Por aí No versículo 45 Do capítulo 41 Diz que ele Se casou Com uma mulher Chamada Onde é que está 45 E José Chamou o Faraó De Zafenat E Panei E ele deu Por mulher Azenat Filha de Potífera Sacerdote de On Então ele casa E ele tem Dois filhos O primeiro Filho Filho está ali Nos versículos 50 Até os 52 É Manassés E Manassés Significa Esquecimento Do passado Presta atenção O que eu vou dizer Aqui pra você Se você quiser Prosperar Na sua vida Se você quiser Avançar Se você quiser Ser bênção Você vai ter Que esquecer O seu passado Não há como Avançar Não há como Ser bênção Para a terra Para a família Ou seja lá Pra onde for Sem você Esquecer O seu passado Manassés Quando José tem o filho Com azenat E ele coloca O nome do filho De Manassés Era pra lembrar De como Deus Foi bom com ele De como Deus Foi maravilhoso De como Deus Permitiu Que as cicatrizes Do seu coração Acontecesse Aquela mágoa Aquela raiva Dos irmãos Por tê-lo vendido Aquela raiva Por ter sido Injustiçado Pela mulher De Potifar Tudo aquilo Precisava sair Pra ser bênção Ele precisava ser curado Nós não conseguimos Ser bênção Nas mãos de Deus Sem cura Por quê? Porque a nossa doença Vai ser repassada Um doente Vai produzir Um outro doente Somente uma pessoa Sã Somente uma pessoa Curada E restaurada É que vai conseguir Restaurar Outras vidas Outras pessoas Isso é muito profundo E você precisa entender Isso neste momento Esse foi o primeiro filho O segundo filho Chamar-se-ia Efraim Está ali no verso 52 Do capítulo 41 De Gênesis O Efraim Significa Prosperidade Na terra da aflição Prosperidade Na terra da aflição Ou seja Esquece o passado E se torna próspero E se torna próspero Onde Deus te plantou Você entendeu o recado? Entendeu a palavra? Entendeu a mensagem? Lá no capítulo 45 E eu salto alguns capítulos aqui Verso de número 5 Quando então os irmãos de José Juntamente com seu pai Sua família Foram levados Para a terra do Egito Porque havia fome Em toda a terra Ele diz assim Agora pois Não vos entristeçais Nem vos irriteis Contra vós mesmos Por me haver desvendido Para aqui Porque para a conservação Da vida de Deus Ou para a conservação Da vida Deus me enviou Adiante de vós Isto é consciência Isto é plena consciência Do propósito E do chamado de Deus Deus me mandou Para cá primeiro O cara foi vendido O cara foi trocado O cara foi humilhado Foi rejeitado Passou por tudo isso E ele vai lá e diz Deus me mandou para cá Precisa ter fé Para dizer isso Deus me mandou Na frente de vocês Para preparar o lugar Para deixar tudo pronto Para vocês E ali naquela terra Deus criou o seu povo Que ficou conhecido Como a nação De Israel Deus formou O seu povo A partir de um homem Que foi humilhado Mas que foi tratado Por Deus Foi curado Foi restaurado E se tornou bênção Se Deus fez isso Com José Se Deus fez isso Comigo Deus vai fazer isso Com você também Eu tenho plena certeza Vamos orar Pai amado Deus de amor Deus de graça Deus de misericórdia Muito obrigado Pela tua palavra Que sempre nos enche De fé Sempre nos enche De esperança Obrigado por este Exemplo Da vida De José Um homem que foi Injustiçado Mas que nunca Deixou de sonhar No Senhor Um homem que foi Parar numa terra Estranha E lá ele foi Injustiçado Mais uma vez Mas o Senhor O encontrou E o Senhor O fez prosperar E eu creio que Essa mesma história De restauração De bênção De vida De vitória O Senhor tem Para cada um de nós Permita Pai Que consigamos Abrir os nossos olhos E prestar atenção Naquilo que o Senhor Está fazendo São dias maus Que nós temos vivido Mas são dias também De experimentar A tua graça De experimentar A tua bondade De experimentar O teu favor Entra nessa casa Permanece nessa casa Restaura essa família Para a honra e glória Do teu nome Senhor Oramos assim Em nome de Jesus Amém E amém Gente amada Gente querida Fiquem todos Debaixo da graça De Deus Você é bem-vindo aqui A casa é sua Pode entrar Me esvazio de mim Me esvazio de mim Sopra o teu vento Aqui Toma o teu trono Vem reinar Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Apareça Que o teu nome cresça Enche este lugar Enche este lugar Apareça Que o teu nome cresça Que o teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Nós deixamos ela pra você Oh Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Jesus Apareça Que o teu nome cresça Enche este lugar Enche este lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar Apareça Que o teu nome cresça Que o teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Essa casa é sua casa Nós deixamos ela